Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, mas vou logo dizendo que estamos todos bem, graças a Deus, e que vocês também estejam tendo um dia bom, um dia abençoado. Hoje aqui é um daqueles dias que não dá para você fazer nada, estamos a quase 24 horas seguidos de chuva. Vocês acham que está aqui sem chover, mas está não, viu, está chovendo, a gente veio aqui, socorreu uma vizinha, ela estava, a gente, nas coisas de casa e viu o latido das cachorras, aí quando ela saiu, essa cobra, ela estava tentando atacar o cachorro, é uma parede, um cachorro e uma cachorra, aí ela chamou a gente para ajudar aqui, no caso aqui, a gente está tirando essa cobra de perto da casa dela, porque assim, é linda, é um animal que ele não é um animal venenoso, é uma jiboia, e assim, mas assim, para animais pequenos, ela é um predador, né, ela se alimenta de animais pequenos, como aqui a vizinha da gente tem galinha, tem piru, tem pato, e tem cachorro, esses animais se tornam presa para servir de alimento para essa cobra, aí a gente está aqui, eu, Paulo, Diego aqui, Diego foi mais para ali cortar um gancho para a gente tirar ela de perto de casa, aqui é tipo uma ladeira, 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 e a gente está aqui, olha, pesadona, viu, pessoal, pesadona, e é teimosa, viu, que a gente já fez de tudo para espantar essa cobra, e olha que tem bastante espaço por aqui para ela se esconder, ela veio procurar abrigo aqui, bem próximo, bem próximo à residência, aqui, olha, nessa ladeira, tem esconderijo ideal para a cobra, tem tanta loca de pedra, muita loca de pedra, e assim, acredito que é devido à escassez de alimentos, ela termina vindo para próximas residências, para procurar animais, rato, até mesmo pinto, para se alimentar, mas aqui, olha, para evitar que ela se exponha, né, e venha, dependendo, tem pessoas que realmente matam, infelizmente é a verdade, mas assim, não é o nosso caso, a gente está tentando afastar ela aqui, vamos tentar levar ela até a mata, que tem aqui embaixo, para poder ela seguir o rumo dela, e na mata eu sei que tem muito alimento também para ela, tem rato, tem lagartixa, tem aqueles caçaco, que serve de alimento, e ela está até bem gordinha, viu, olha, eu acho que ela deve ter comido algum inseto, algum bicho, porque assim, ela está bem cheinha, bem cheinha mesmo, mas ela está arista, vocês não imaginam o barulho que essa cobra já fez, viu, e ela não dá as costas para a gente, para onde a gente gira, ela gira com a cabecinha, veja só, com a cabecinha para o lado da gente, sempre na posição de ataque, sempre na posição de quem quer dar um bote, e assim, a gente, claro que a gente tem medo, né, muito medo, muito medo, e assim, o primeiro, o primeiro, é, que é tipo, eles estão pegando um pau com gancho, para tentar afastar ela, o primeiro quebrou, não deu certo, porque ele era fino, e ele já estava um pouquinho estragado, aí quebrou logo, aí Paulo e Diego foram cortar outro ali, e fizeram tipo um gancho aqui, de um arame, para tentar afastar ela, acredito que chegando mais ou menos, uns 100 a 150 metros da residência, ela segue o rumo dela, e aqui a nossa tarefa está cumprida, porque, é, teve uma vez que, chegou uma bem perto de casa, eu até cheguei a ligar para o Ibama, mas ele falou que, se não estiver, é, demonstrando nenhum, por exemplo, estiver dentro da residência, ou em algum lugar que não tem animal, que você não tem como retirar o animal, é só você deixar ela lá, que depois ela segue o caminho dela, e foi isso que aconteceu lá em casa, ela estava até, é, no stay da cocheira, essa daqui, né, estava um pouquinho distante, estava no terreiro, e a gente vai aqui, dá um tempinho, ela se acalma, e assim, como aqui é uma ladeira, conforme a gente vai empurrando, ela vai deslizando, deslizando, vai tipo de ré, viu, ela está igual um carro na ladeira, só andando de ré, andando de ré, Paulo cortou o pau e deixou, assim, uns ganchos, porque facilita para levantar ela, e ir empurrando aí, para ela seguir o rumo dela, aí, Paulo pega com o gancho da madeira, Diego pega com o, e vai direitinho, o que a gente não quer é machucá-la, porque assim, é, é, é um animal, é muito lindo, viu, é muito lindo, apesar do perigo que algumas pessoas, é, considera, o medo que muita gente tem, a cobra, pense num animal bonito, ó, agora pouco mesmo, logo quando a gente chegou, Paulo tentou com uma varinha pequena, ela deu um bote em Paulo, ela deu um bote, porque a gente tudinho se assuchou, olha, ele estava bem pertinho daqueles pés de banana, tá vendo, e a gente já está aqui embaixo, eu acho que a gente já conseguiu colocar ela mais ou menos uns 50 metros, a gente vai tentar colocar um pouquinho mais para baixo, a gente está tentando levar ela sentido aquela matinha ali do lado, ó, mas só que a gente tenta para um lado, e ela, ela vai para o outro, está bem difícil, bem difícil mesmo, mas assim, a gente vai conseguir, tá aqui com a sombrinha, deu uma, 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 um acessar, um pouquinho na chuva, porque é muita chuva, muita chuva, aqueles rios lá de baixo, há uns oito dias atrás, a gente não via aquela água não, viu, era só um pocinho aqui, um pocinho ali, hoje de manhã, ele estava bem mais cheio, é porque sempre que cessa, que diminui um pouquinho a chuva, baixa um pouquinho, aí daqui a pouco vem outra chuvada, eles levantam um pouco mais, mas assim, a gente está no tempo da chuva, viu, e é bastante chuva, eu até falei para a Paulo, será que ela não veio para aqui, para próximo da casa, para se proteger da frieza? Tem também essa possibilidade, né, porque tem faxina, tem lugarzinho, agora eu acho que agora o Paulo pegou o ritmo certo, eu acho que agora ele vai conseguir puxar, com o gancho fica mais fácil, como ela é grande e fica tipo umas dobras, aí o ganchinho que Paulo fez ali com o arame, vai tentar tirar, e ele faz bem direitinho, bem direitinho para não ferir ela, para poder ela seguir ali, sem nenhuma raivinha da gente, né, porque a gente sabe que animal, mas também tem os seus sentimentos, sente dor, então a gente vai afastar da casa, para proteger os animais domésticos, mas também a gente não vai, também, causar dano ao animal, a gente sabe que realmente ela, esse lugar aqui, olha, tem essa mata, ela é enorme, viu, ela vai até na vagem embaixo, então ela vai ter bastante espaço, para viver, para procurar animais, que sirvam de alimento para ela, e segue a sequência da natureza, e a gente fica tranquilo, Paulo disse que agora, como ela está mais embaixo, se a gente se afastar dela, ela não percebe mais a nossa presença, aí por si só, ela vai embora, a gente agora vai recuar, ele já está bem distante, acredito que em torno de 100 metros, aí aqui agora é, só ela seguir, o caminho dela, já conseguimos fazer o que a gente queria, afastar, levar até a mata, que era o nosso objetivo, não deu certo, foi bem mais difícil, do que a gente imaginava, mais assim, que a natureza siga seu rumo, e, é desse jeito, esse, essa cobra, ela consegue, se alimentar, com muito inseto, que seria predador da lavoura, no caso, o rato, que o rato aqui, a gente planta o milho, tem muito rato, muito rato, muitas vezes, antes do milho secar, ó, está vendo, que ela está indo embora, é desse jeito, a gente faz um pouquinho, a parte, eu mesmo assim, ainda está braba, viu, está abrindo a boca, tem hora que ela quer ir, tem hora que ela quer voltar para a gente, mas, agora, que ela siga seu rumo, e, a gente, ó, se, enquanto a gente se movimenta, ela se movimenta também, mas, aqui já está distante, e, vamos embora, e, que ela fique aí, que dê, tudo certo, gente, esse, esse animal, ele chega a ser tão maior, do que esse que está aqui no vídeo, viu, a gente já viu, é, jiboia, bem maiores, bem maiores, que essa, e, assim, a gente sabe, que a diminuição das matas, causa isso, ela termina, vindo, para as residências, porque, diminuiu o habitat natural dela, né, então, a gente tem que saber, que foi o homem que fez isso, e a gente, não pode, é, chegar, e, penalizá-la, por um erro que é nosso, né, nós que diminuímos, o habitat natural dela, aí ela está vindo, até nossas residências, assim,